Fala, meus amigos! Neste vídeo eu venho apresentar para vocês o curso 1.8, que é o curso completo gravado este ano. Isso mesmo! Este ano eu gravei novos DVDs, atualizado, com muito mais conteúdo por DVD e muito mais prático. É tudo muito simples de entender. Se você, aluno VIP, não entender alguma aula do nosso curso de DVDs, é só chamar no WhatsApp que você tem direito ao meu suporte, em caso de dúvida nos DVDs ou na apostilas. Isso mesmo! Você também recebe apostilas em PDFs, que é um complemento nos DVDs. Então, é um curso passo a passo, não tem como não aprender, porque é tudo exemplificado. E nossa metodologia é muito simples de entender. Mesmo que você nunca tenha tocado outro instrumento, você pode vir direto para o contrabaixo, mesmo que você nunca tocou o contrabaixo. Porque o curso é do iniciante ao avançado. E tudo enumerado, um cronograma de estudo. Não é nada aleatório. Você vai estudando como se fosse um degrau, para você ir evoluindo com o nosso curso. Então é isso daí, pessoal. Vou deixar aqui um trecho do nosso curso 1.8. Você pode entrar também na descrição do vídeo. Tem um link do nosso site para você estar adquirindo. Ou se você quiser adquirir no WhatsApp, é 43998183934. Ou no site dominabaixo.com.br, em loja. Se você quiser por e-mail, muita gente gosta de mandar e-mail, é o e-mail baixistaonline.gmail.com. Então, é isso daí, pessoal. Você pode ver aqui no canal vários depoimentos. O pessoal satisfeito com o nosso curso. E a nossa escola crescendo cada vez mais. Muita gente pensa que não dá para aprender online. Claro que dá. Cada vez mais a tecnologia veio para somar e ajudar. E eu fico muito feliz, porque todo dia eu recebo elogios, depoimentos de pessoas que adquiriram cursos. Estão super satisfeitos. Pessoas até com mais de 50 anos que pensaram Ah, eu nunca vou aprender um instrumento musical. Está no nosso curso aprendendo. Então, não importa a idade. E sim, a sua força de vontade. Então, pessoal, assistem aí. E até o próximo vídeo. Tchau. Vai estar tocando só Si menor 7 lá. Vamos supor que a banda está tocando e você não se liga na tonalidade. Si menor. Vou tocar o Si menor. É óleo. Si é óleo. Se quiser fazer o Ré maior aqui também. Agora o Si dórico, ou seja, a tonalidade Lá maior. Fica em Si marcando. Lá dórico. Lá jones. Fica em Si. Lá jones. Si. Lá jones. Agora o Si tringe, ou seja, a tonalidade de Sol maior. Sol. Jone. Entenderam? Isso expande bem mais o raciocínio. Entendeu? Eu costumo na mesma música tocar, caiu um Si menor 7, costumo tocar três tonalidades dentro desse acorde. E eu vejo qual ficou mais bonito, ou eu misturo os três, entendeu? E aí começa a dar aquela sonoridade bonita do baixo. Você não ficar só numa sonoridade. Eu toquei três diferentes. Mas, André, mas você saiu fora? Não, pessoal. Se o acorde é Si menor, eu não vou tocar Si maior. Jamais. Isso não pode. Ou o acorde é Si menor, tocar Si diminuto. Não, mas se o acorde é Si menor, eu posso tocar ele o Dórico, que é um acorde menor com sétima menor. Posso tocar ele o Eólico, que é um acorde menor com sétima menor. Ou o Fringe, que é um acorde menor com sétima menor. Está certo. Agora, o acorde vai ser tocado, é o Dó 7. Esse, sim, vai ter só uma tonalidade. Eu não estou falando de menor melódica. É claro que na menor melódica vai ter outro Dó 7 lá, em outra tonalidade. O modo grego em cima do campo harmônico maior e menor, o Dó 7, ele só vai ser a quinta de Fá. Entendeu? Claro, se eu falasse em menor melódica, o Dó seria ou a quinta de Fá, ou também a quarta de Sol, que aí seria aquele Lídio B7. Agora, falando em tonalidade de campo harmônico maior, o Dó 7 vai ser só uma tonalidade, ou seja, Fá maior. Vamos ouvir como fica? Que é o Dó 7, o Mixolídio em Dó. Pode fazer aqui o Mixolídio. O Jônio em Fá. Toque em Dó. Jônio em Fá. Ou, se você quiser fazer a pentatônica maior em Fá. Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Tem que fazer todos os desenhos da pentatônica, lembra? Legenda por Sônia Ruberti